Acompanhe pela TV Sudoeste mais uma edição da Feira Casa e Construção em Pato Branco, com programas ao vivo, direto do Parque de Exposições. Vamos mostrar o que há de melhor do cenário voltado para os negócios à construção civil, indústria moveleira, arquitetura e decoração, prestação de serviços e mercado imobiliário. A partir do dia 11 às 18 horas, um dos maiores eventos do setor no Paraná. Oferecimento GL, o presente e o futuro da construção civil. E Grupo Zancanaro, o Z que você precisa para fazer.